Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibandade. Salve, salve rapaziada! Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera, e hoje trazendo pra vocês, é isso aí, Vila Nova e Brasil de Pelotas, galera, Série B, aqui no canal Carlos PC Game. Deixa o like, se inscreva no canal, galera, e compartilha a Série B aqui no canal pra fortalecer, beleza? Conto pra vocês, tamo junto, fica com a gameplay, galera, vamos que vamos! Bola enfiada pelo meio da defesa. Bateu pra frente. Foi bem no lance, fez o corte. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Abadida. didação. Segurou bem com a ficha de pouca, pero você acabou bem na minha bola, do jeito nenhum. Desarmou o adversário e saiu com ela. Jogou a bola lá pra frente. Abriu o jogo na frente. Passou muito bem. Chutou. Mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Não tem dúvida nenhuma, a ponta está largada. O time conseguiu roubar a bola. Isso aí é falta e o juiz confirma. Por cima, subiu. Chegou livre pra tocar de cabeça, mas acabou errando feio. A metida de bola. Estava rico. Foi pego ali em impedimento. Meteu o pico nela. Chegou bem. Recuperou a bola. A bola. E o time parte em contra-ataque. A metida de bola pela direita. Ele tem espaço pra jogada. Agora ele... Ih, rapaz. Agora complicou pra eles. Ele continua com a bola apesar da marcação. E o pico pelo tempo. Acabou a bola. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Villanueva jogou melhor no primeiro tempo. Mas naquela coisa, o futebol tem que se ver. Um detalhe que é um gol. Faltou isso pro time. Tinha! Tinha! Chutão pra frente. Tinha! Tentou o passe. Tinha! 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 Guilherme. Falou assim. Nimi aqui, ó. Nimi. Tinha! 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 Mandou por cima. Olhou e cortou essa bola. Chegou junto, roubou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Está em boa posição. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bode, o tempo de bola e acabou salvando o time. Recebeu em boa posição. Emendou. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É fácil que a defesa adversária piseu na bola. Mas ele conseguiu uma bola em perseguição e rendeu muito bem a senhora. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E vamos ter duas substituições neste momento. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, meu? Lançamento por entra defesa. Lançamento por entra... Mandou o tempo. A cabeçonda! Entrou! É gol! É isso aí, um presente merecido para o time que não quis saber de segurar o empate. Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. O olho aberto, o técnico, a fronte, se aperta o gol de cabeça. . Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Lançou pra frente A defesa cortou mais uma vez Tomou um branco ali Bola enfiada entre a marca A batida Gol O jogo estava terminando E eles conseguiram buscar o empate Um golaço Sem chances de defesa Podia ter o goleiro, a mãe dele O cachorro, o presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria, que frieza Pra finalizar nesse jogo O técnico tem estrela O jogador mal entrou e já fez o gol Essa é pra consagrar o jogador E o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Estamos nos minutos finais E a partida está empatada mais uma vez Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se o gober vai até o goleiro lá pra frente Meteu um bico nela Lá pra frente Guilherme Decou a bola e vai começar tudo de novo Opa Que beleza Chegou na marcação e recuperou a bola É isso aí galera Fim de papo Em tudo igual aqui Vila Nova 1 Brasil de Pelotas 1 Obrigado por assistir galera Tamo junto Falou Estão pau